A colheita de café já começou em algumas lavouras de Caratinga e região. Além de proporcionar trabalho para mais de 5 mil pessoas, a produção também deverá gerar cerca de 300 milhões de reais para a economia da região. De acordo com Roberto Aquino, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, a região colheu na última safra cerca de 330 mil sacas. Mas este ano deverá haver uma redução de 20% na produção em comparação a 2022. Mesmo questões fisiológicas mesmo da planta, entendeu? Anteriormente, essa bianuidade era mais acentuada. E a cada ano que a gente percebe, ela vai ficando menor. Então, essa questão é questão fisiológica mesmo da planta. Então, nós não tivemos fatores muito adversos, como questão de seca, como questão de granizo, que a nossa região é granizo. Então, nós não tivemos isso na nossa região. Então, é fator mesmo da bianuidade. Então, nós vamos ter uma safra menor em comparação com um país, até Minas Gerais. Mas isso é fator fisiológico mesmo. Um ano, uma maior produção, o outro ano, uma menor produção. A cada ano que passa, a gente vem observando essa questão se encurtar. Então, essa bianuidade já está se encurtando. Então, esse ano, nós vamos ter uma safra menor, de 10% a 20%, somente esse fator. Ainda de acordo com Roberto Aquino, por falta de mão de obra, a região está tendo que importar trabalhadores de outras áreas de Minas Gerais, como também ocorreu no ano passado. Já estamos observando o mesmo que ocorreu no ano passado, a questão da falta de mão de obra. Então, a nossa região vai ter que importar mão de obra. A colheita do café ainda continua sendo muito uma questão manual. E a gente está observando, na nossa região, Caratinga, um déficit de mão de obra. Está ocorrendo déficit de mão de obra. E sempre, o ano passado, foi bem complicado. Bem complicado mesmo. E esse ano também vai ocorrer a mesma situação. Buscar trabalhadores rurais de outra região, não produtora de café. Principalmente a região norte, no caso de Minas Gerais, sul da Bahia. Então, essa turma vem para a nossa região emprestar esses serviços. Para Roberto Aquino, a tendência é que o café continue sendo o carro-chefe da economia de Caratinga e região, tendo em vista também o maior uso de tecnologia nas lavouras. Então, o Caratinga tem uma tradição na área de cafeicultura. Então, nós sempre teremos esse carro forte, que vai ser a cafeicultura. E mais ainda, o Caratinga em si, a região em si, ela está tecnificando. Então, o incremento de tecnologias está ajudando a gente manter a nossa cafeicultura. Principalmente, a gente observa, é o aumento da produtividade. Mesmo que a gente tenha uma região muito acentuada, nós temos aí incremento, terraceamento, nós temos aí o uso de máquinas na capina, o uso de máquinas na atubação, na pulverização, incrumizando muito a mão de obra. E até a questão de colheidoras automotrizes. Em regiões que nós temos uma topografia mais amena, estão incrementando e implantando essas colheidoras de automotriz, ajudando, diminuindo um pouco o custo da mão de obra. Os valores que os coletores deverão receber este ano podem variar, dependendo se o trabalho é feito manualmente ou com o uso de tecnologias. Está variando aí em torno de 30 a 35 reais o volume de café. Então, o trabalhador hoje manual, ele está tirando em torno aí, por dia, em torno aí de 300 reais. Um trabalhador manual. Um trabalhador que ele já tem uma tecnologia e já trabalha com a derrissadeira, que é uma colheitadeira braçal, mas ela derrissa o café, esse trabalhador está girando em torno aí de 700 até mil reais por dia. Então, é uma colheita caríssima da nossa região. Então, é um ponto atrativo que vem o pessoal de fora colher esse café, mas os preços estão ocorrendo nesses valores.